Galera do canal, mais um vídeo do Embaixador do Churrasco com a carne mais saborosa, a gordura mais saborosa do boi. Tá aqui, maçã do peito, ponta do peito, desossada, olha só que coisa mais linda, marmoreio, gordura intramuscular e essa aqui eu vou fazer direto no calor intenso da brasa, pingando essa gordura mais genuína, mais saborosa no calor da brasa, no fogo e voltando para dar uma defumada top. Vou espetar, salgar, vou para a churrasqueira e vou sempre girando, sempre girando, sempre girando e vou lasqueando, vou tirando lascas dela, um salzinho de novo e volto para a churrasqueira. Então eu vou fazer sashimi, eu já vou largar mastigadinha a carne, bem fininha, para que não fique dura ou firme para o teu cliente, para o teu convidado. Então essa aqui tem o sabor intenso da brasa, da gordurinha que pinga na brasa, porque não está em volta no celofane e tem uma técnica para servir, é diferente a maneira de servir. É diferente a maneira de servir. Então eu vou, depois de pronta, só lasquear, já vou dar fininho, que aí fica mais fácil. Vou espetar, de novo, como eu sei que a peça é mais firme, pela localização, está no dianteiro, onde usa muito o músculo, então eu vou mexendo na ponta do espeto para não fazer força. não precisa fazer força, só no jeitinho, percorrendo pelo meio da carne, fui, fui, está vendo eu fazer força? Nenhuma, só no jeito, só no jeito, ali fui e agora quero dar uma trançadinha, para firmar mais lá na ponta, volto, firmo aqui e dou uma corrigida, porque aqui tem mais carne, então eu vou aqui dar uma corrigida, aí, fechou, tem espetadinha, só sal grosso agora, só sal, porque é uma carne hiper saborosa, não preciso colocar outros temperos, ela já emana, emana, olha que coisa linda, emana sabor, aí, então só o neutro, só o sal, sem esfregar, porque o sal grosso vai penetrar o que tem que penetrar para deixar a carne no ponto. Se eu esfrego, eu salgo a superfície aqui, então vamos lá, mais sal, sem medo, sem medo no sal, sem medo, sal à vontade. na virada no espeto, vai perder sal, então não precisa ter medo, aí, agora, prontinho. Olha só que interessante, é uma carne firme, precisaria de tempo para amaciar, há três, quatro horas, só para amaciar, mas eu não quero amaciar ela, a forma que eu vou servir com ela em lasquinhas finas, é que é a técnica de amaciar quando eu for servir, então eu quero ela assim mesmo, firme como está, só que eu vou tirar sashimi depois. aqui é a dica de ouro, quando eu tenho uma carne que eu sei que é firme, eu não tiro pedaços grossos, cubos, não, eu tiro sashimi, vou lasqueando, então vamos aqui direto na brasa, direto no calor mais intenso, sempre virando, ó, deixo um pouco parado aqui, depois volto, não vou nem colocar a mão ali, né, porque vai dar dois minutos, né, três, nem vou colocar, porque eu não vou me queimar, então assim, aqui é jogo rápido, como eu digo, aqui é fato, se for, se fosse usar o giratório seria ideal, quem tem inspeito giratório no seu comércio, ou na sua casa, num salão de festa, já liga o giratório e deixa, aí fica perfeito, entendeu, mas nesse caso agora eu tenho que estar atento para estar se virando, porque eu não posso queimar, nunca posso queimar um corte, se tu viu algum corte queimado por aí, de propaganda, no outdoor, ou já te serviram, e a partir de agora tu nega, porque não é saudável a carne queimada, ok, tamo junto então, chegou o momento então agora, de ver como foi o granito, 30 minutos, levei para ficar virando, virando, para não queimar, mas no calor intenso, então se está no calor intenso, eu tenho que estar se virando, como se fosse uma carne macia, como picanha, fraldinha, no calor intenso, mas essa aqui, ela é firme, mas eu vou deixar ela macia agora na hora de servir, 30 minutos olha o suquinho, olha o suquinho escorrendo, agora a técnica de servir, um corte que é mais firme, para ficar mais macio, olha aqui, sashimi sempre fininho, eu vou lasquear o quanto eu consegui lasquear dela, olha só, é um corte para servir bem passado, para quem gosta bem passado, ó, mal passado também se quiser, aqui, que loucura, olha aqui o granito, ó, e deu água na boca, deu água na boca, e esse é o meu pedacinho, aqui, com gordura, senti cheiro, senti cheiro, agora aqui, para dar um like, para dar um like, pensa no sabor do pasto, nessa gordura, na gordura mais saborosa, era para ser firme, né, era, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui é para curtir, para curtir, para assinar o canal, olha aqui, só não treme, não treme que tu vai, vai pegar um pedacinho, por favor, pegou? pegou?